Servidores do Estado ocuparam hoje o prédio da Assembleia Legislativa no bairro da Cidade Alta. Eles já haviam ocupado no mês passado o prédio da Governadoria e da Secretaria de Planejamento. Os manifestantes chegaram ainda pela manhã e resolveram se instalar na antessala do gabinete da presidência. No banheiro não tinha água e não permitiram o almoço entrar. Aí foi permitido, depois de muito diálogo, muita conversa, foi permitido a entrada, contaram a quantidade de pessoas que tinham dentro. 55 pessoas, aí foi liberada a entrada de 55 quentinhas para o almoço. A cerca de 50 servidores da saúde e da educação do Estado ocupam o prédio da Assembleia Legislativa. As reivindicações continuam sendo o fim dos constantes atrasos salariais. Há 22 meses nós estamos com os nossos salários com atrasos consecutivos. Nós estamos sempre com um mês dentro do outro. Completa 60 dias de atraso, se paga parcelado um mês e a gente permanece no sistema de salários atrasados. O governo não nos apresenta uma proposta para que a gente possa pensar uma forma, até que os trabalhadores se organizem, enquanto pessoas que precisam gerir suas vidas financeiramente, não se tem um calendário de pagamento, não se tem uma proposta plausível para sanar esses problemas. Apesar das dificuldades, os trabalhadores que continuam na ocupação só pretendem desocupar o prédio depois de serem ouvidos pela presidência. Quem está lá dentro agora, no meu caso que eu já saí, que eu não consegui permanecer, mas quem está lá dentro vai ficar lá dentro até o governo conseguir falar com a gente. Estamos aguardando. Obrigado. Obrigado. Obrigado.